Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui uma nova versão do bolo salgado, só que esse daqui é com chantilly de batata. Gente, tá maravilhoso! E uma linda decoração e ele é montado também de uma forma bem diferente que não dá trabalho nenhum, tá bom? Então vamos lá! Sem dizer também que no recheio é creme de milho com frango, gente, sensacional! Então vamos lá! Na sequência agora, no passo a passo, vem comigo! Para o recheio eu tenho aqui, então, cheiro verde a gosto, uma lata de ervilha, uma lata de milho, meio litro de leite, 60 gramas de azeitonas picadinhas, uma cebola pequena, bem picadinha, um dente de alho bem picadinho, sal para correção, um pouquinho de pimenta, qualquer pimenta, eu tenho aqui um pouquinho de pimenta com cominho e pimenta calabresa, azeite, mais ou menos aqui 50 ml, e aqui eu cozinhei 500 gramas de peito de frango para chegar mais ou menos aí a 350 gramas. Já tá cozido, desfiado, tudo prontinho aqui. Cozinhei com um pouquinho de sal. Comece batendo no liquidificador o leite com milho por mais ou menos dois minutinhos. Na panela, coloque o azeite, doure um pouquinho o alho e logo em seguida, coloque a cebola bem picadinha, mexa bem até que ela fique bem transparente. Acrescente o frango desfiado, ervilha, um pouquinho de sal para corrigir, os temperinhos de sua preferência e mexa bem. Coloque as azeitonas e agora coloque o creme que foi batido no liquidificador. Continue mexendo até engrossar levemente, mas não deixe ficar muito seco. Olha só, tem que ficar um pouquinho do caldinho, porque é isso que vai dar o sabor e vai umedecer o nosso bolo. Agora, coloque em um bowl e deixe resfriar. E para o nosso chantilly de batata, eu tenho aqui um quilo de batata cozida, bem espremidinha, e depois ainda passei no triturador, porque ela tem que ficar assim, ó, bem lisinha. Quem não tiver triturador, pode passar pela peneira. E 250 gramas de queijo tipo catupiry. Aquele de bisnaguinha também pode ser, tem que estar assim, ó, bem firminho. Para fazer o chantilly, vamos lá, coloque a batata em um bowl e acrescente o requeijão, esse bem firminho tipo catupiry, e bata bem. Comece batendo até ficar bem firme. Para a montagem, nós vamos precisar de uma forma, pode ser quadrada, de 20 por 20. Coloque um plástico aqui, bem coladinho nela, por baixo. Tenho aqui também pão de forma sem a casca. E aqui do outro lado, o recheio já esperando também. Agora, comece fazendo uma sequência de pão por baixo. Aqui coube quatro pães. Depois, um pouco do recheio. Divida esse recheio em três partes. Agora, mais uma camadinha de pão. Mais uma de recheio. E por último, eu vou colocar um pouquinho do nosso chantilly de batata, mais o restante do recheio. Coloque mais uma camada de pão. E agora, tampe tudo e leve para gelar por uma hora. Para decoração, então, eu tenho aqui pepino. É pepino japonês. Primeiro, eu cortei ele redondinho. E depois, cortei assim ao meio, para ficar uma meia lua. Tá bom? Aqui, já no bico de confeitar, que é o bico 1M, eu tenho aquele creme, que é o nosso chantilly, que já foi feito. Do jeitinho que eu bati, está aqui. E aqui do lado, eu peguei mais uma porção do creme. E coloquei um pouquinho de creme de leite, para ele ficar mais molinho. Porque eu vou passar por cima, tá bom? Então, ó, tá bem molinho. E esse aqui tá bem firme. Alface. Então, esses alfaces, olha, pode ser alface crespa, ou do jeito que vocês quiserem. Eu deixei ele assim, compridinho. Aqui eu tenho tomate cereja, cebolinha, bem picadinha, bem fininho. Então, aqui eu tenho salaminho. Então, olha o que eu fiz, ó. Ele é redondinho. Deixa eu tirar o palitinho. Ó, redondo. E aí, eu faço como se fosse um florete, ó. Vai ficar como se fosse uma florzinha. Vou deixar, depois eu tiro o palitinho na hora de colocar. E aqui também, é o meu peito de peru defumado. Que eu também só enrolei, pra fazer como se fosse aqui uma flor, tá? Por enquanto, eu deixei um palitinho, mas depois eu tiro. Agora, a gente vai começar a decoração. Para decorar, retire da forma e coloque em uma bandeja. Que é muito fácil. Ele solta com muita facilidade com esse plástico. Vou colocar, então, na parte de cima, o creme mais molinho. Então, eu começo alisando. Não precisa deixar bem lisinho. Faça uns trabalhos com a espátula. Deixe ele mais rústico. E agora, na lateral, com o bico pitanga 1M. Vou fazendo essa decoração como se fosse um E. Em toda a lateral do nosso bolo. E olha que lindo que tá ficando, gente. Dá uma olhadinha nessa decoração com pepinos. É só começar aqui, fazer o nosso triângulo. E vocês vão olhando aí agora, como vai ficar essa decoração. Lindíssima! E olha que lindo que tá ficando. E olha que lindo que tá ficando. E olha que lindo que ficou. Ó, o sabor, então, tá maravilhoso. Eu vou provar ele aqui agora, porque eu não provei ainda, tá bom? É só provei aí pra ver os temperinhos, sal. Mas agora é a hora que eu vou comer. Esse creme tá divino. Hum, olha aqui. Gente, isso aqui tá muito bom. Gostoso demais. Até a próxima que tá chegando, coisa maravilhosa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.